Que a J. Ville Car tem 18 anos de tradição, o Cliente Shop Tour já sabe. Que a J. Ville Car é uma das associadas sobre par, o Cliente Shop Tour também já sabe. Mas o que o Cliente Shop Tour não sabe e o que o Márcio vai trazer é a surpresa em bom preço. Vamos lá, vamos falar. Vamos falar de... Começando aí, Renault Clio, privilégio 1.6, completar esse carro. Roda 17, airbags, o filme, som completo, lindo. Esse aí vamos fazer o seguinte, uma pequena entrada de R$ 5.000, 48x, de R$ 549. Que roda linda, né? E tem esse Astra, maravilha. Agora você que quer viajar, final de ano, passear com a família, vamos fazer a opção de um Astra Sedan Elegance automático, no ano 2008, completarço. Esse aí apenas R$ 32,900. Que legal e olha que maravilha essa ideia, a de Venture. Vamos falar de uma ideia, a de Venture 1.8, ano 2008 já é flex, completarça também. Baixíssima quilometragem, a vista R$ 36.900 para o cliente Shop Tour. Olha que legal, então você já sabe, vem para cá na JVilicar, que endereço? Marechal Floriano Peixoto, 8686, nosso site jvilicar.com.br, telefone 32788686. Teu carro está aqui. Vem, vem. Vem, vem. Vem.